A Expedição Maciço de Baturité Eu, Letícia, está atrás da câmera Acho que tem informações aqui Olha que chalézinho A trilha é toda delimitada Ela tem essas plaquinhas assim Vamos subir a trilha voltando E vamos pegar para a Cachoeira do Supor Cachoeira do Supor E aqui nosso condutor Lembrando que quando você vier fazer Uma trilha aqui em Guaramiranga Ou numa cesta de Baturité Existem condutores que são Especificamente preparados Para esse trabalho Então não venha com alguém Que não tenha o Cachoeira do Supor Ou que não é credenciado É pela Prefeitura de Guaramiranga E aqui é o Antônio Nosso guia condutor E a gente está saindo agora Já preparou tudo Foi ao banheiro Encheu as garrafas, reservatório E agora a gente vai para a trilha Do Poço da Veada E agora a gente vai para a trilha do Poço da Veada Eu sou o Antônio Brasilian Condutor de trilhas Aqui pela região do Macixto da Pepeé Hoje a gente vai iniciar Uma trilha do Poço da Veada Você vê que é uma trilha Bem fechada Não é tão fácil Vamos subir aqui uma altitude de 900 metros de altitude e depois quando a gente chegar no topo mais alto assim a gente começa a descer para o outro lado, a gente vai descer com a elevação aqui a gente chegar no topo de onde está a cachoeira com altitude de 670 metros de altitude e a volta vai ser só subida, não tem moleza viu. É a volta a gente faz outra gravação para a gente mostrar o percurso do caminho. Agora se inicia aqui. Vamos lá. Mata Atlântica, a vegetação é muito semelhante àquilo que a gente vê lá na Serra de Maranguape, inclusive com as mesmas espécies. É bem mais fechada. Almeirinha, né? É mais conhecida aqui pela Serra como Guaritana. Guaritana? É. Tem muito nome. É mais comum que a palmeirinha. Ela cresce aproximadamente uns 3 metros de altura. Aqui tem uma bem maior. Você vê? Aqui ó. Uma espécie de palmeirinha. Bacana. E a gente tem umas bromeles em cima das árvores. A importância de você quando vem para uma trilha que você realmente não conhece, principalmente no ambiente onde você não reside e tal, né? É muito importante que você tenha um condutor que conheça aquela trilha. Nem que seja para vir a primeira vez. Porque pode acabar acontecendo com a galera ali embaixo. A galera ali embaixo que acaba se perdendo, perdendo o caminho e depois passando um perrengue maior, né? Enfim. A gente sempre avisa isso. Mas... É... E o aviso está dado. Tem muito o que falar, não. Um pouquinho pequenininho. Mas essas coisas... Aqui nós estamos no solo muito perto. Aham. Cheio de matéria orgânica, né? O Antônio falou que essa aqui é uma das nascentes que abastece a Cachoeira do Cinto de São Paulo. A gente está com a palestra. Está com esse lado de uma das wereんで lá. Olha! Lembra do grupo que a gente falou lá atrás? Esses caras que preferiram confiar no GPS e agora estão perdidos lá em cima. talvez seja outra rota mas enfim mais longa e mais complicada olha assim essa daqui é a última ladeira antes da gente chegar na cachoeira do Poço da Veada tem que descer com muito cuidado aqui o Antônio estava dizendo que às vezes você precisa amarrar uma corda para o pessoal conseguir descer com segurança porque senão você tem que descer aí nos quatro apoios nos três apoios aí como a Letícia está descendo não é uma pessoa bola mesmo não tem mão não fruto parecido com mamão né vou mostrar a vocês o fruto dessa área beleza aqui três pessoas numa barca é bem grosso é é meu patrão você quer exploração você já estava com saudade de exploração no canal você estava querendo exploração você estava dizendo você estava dizendo a live life só está gravando imersão estou com saudade das exploração no meio da mata fechada pá aí do nada por conta do corpo d'água se abre uma clareira no meio da mata onde tu consegue ver só tudo e aí e aí e aí E aí Isso aqui é copo de leite galera Vai subir aqui Acho que dá pra levar aqui tranquilo Três apoios Sem Derrubar o celular Mas se for o caso também posso colocar a câmera de ação na mão A cachoeira já começa a dar sinal de vida Ali em cima Aqui ela já Mostra que tem Que tem já as piscinazinhas Pra quem não quiser ousar subir lá em cima Mas já estamos aqui Já estamos aqui E o último lance De rochas É exatamente esse aqui E a gente chega Na cachoeira Do poço Da veada Esperar a Letícia Pra gente ter a visão Total juntos Cuidado Muito lixo né mano Galera é foda Foda mano Foda Foda E essa daqui é a cachoeira Do poço da veada Aqui nós já estamos em Pacuti Do poço da veada Uma cachoeira muito conhecida Assim Pouco explorada Aqui nós estamos já no município de Pacuti Que a cachoeira fica dentro de Pacuti Então como eu disse A gente vai passar em Pacuti também O Antônio estava falando pra gente Que tem uma trilha que vem pro Pacuti né O Pacuti Que é esse percurso aqui Da onde a água está vindo né A nascente fica Um quilômetro Dois quilômetros daqui A distância dessa nascente Que é a do Cachoeira do poço da veada né A pessoa vai ter que escalar pedra Pra poder chegar até o topo Onde sai a trilha De um ciclo particular né Todas as entradas É de ciclo particular Onde a gente coba aqui O percurso do rio Só pra vocês terem uma ideia Como é O percurso da trilha E foi o caminho que a gente fez Pra chegar aqui né O percurso da trilha 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 Pessoal, a gente está saindo agora daqui do Poço da Veada a gente vai pegar a trilha voltando e vamos dar uma passou mais ou menos 40 minutos aqui, foi lá em cima, vocês viram voltamos, descansamos um pouquinho comemos um lanchezinho e agora partiu voltando para Guaramiranga mais ou menos umas duas horas de trilha é uma hora e meia mais ou menos isso infelizmente a gente acaba se der parando com esse tipo de circulação galera, vem para a trilha, o que é? Coca-Cola a pessoa vem e não toma Coca-Cola toda, ainda deixa a garrafa aqui dentro de um saco a gente falou da ladeira acabou de subir agora e essa foi só a primeira tem mais duas que são piores do que essa o lado bom é que as outras tem árvores e as daqui tem só raiz ele veio perto, viu? estava curioso não é capaz de ele ter chegado mais perto brinca a gente está nesse sentido aqui a subida é assim ali 200 metros de subida é tem que iniciar, né? bom pensar em subir aqui eu não vou gravar tudo não mas vamos nessa você tem que fazer quase escalaminhada ou agarrar nas árvores mas como não tem árvore no canto no caminho todo é bom galera estamos chegando aqui quase no final da trilha já retornando, né? opa e o lixo recolhido também o Antônio aí ele já trouxe um saquinho porra, trilha boa uma trilha relativamente rápida depende muito do ritmo do grupo mas a gente fez mais ou menos uma hora e meia a duas horas e caminho bacana bonito no meio da mata atlântica você passa por córrego você passa por vegetação que simplesmente cobre a trilha Samambaiaçu Palmeirinha na verdade uma grande população de Palmeirinha da Serra isso algumas maçarandubas também e pô show de bola show de bola a trilha pra quem quer desafio tem também tem escalada em rocha tem muita coisa pra você ver até o local onde fica a cachoeira do Poço da Veada a gente já tá aqui descendo ao lado da cerca a gente vai entrar ali e voltar lá pra frente e já partir pra ladeira final da trilha acompanha tudo aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti